Fala aí, João Kleber! Beleza, meu irmão? Bora, vou te falar uma coisa aí, hein, João Kleber? Coisa velha só dá problema. Roda! Bacana, por favor, quebrada. Calma aí, relaxa aí, velho. Não vou fazer nada, não. Queria ver com você o seguinte. Você tá ocupado ou não? Tá com pressa? Eu tô indo pro trabalho. Rapidão, rapidão. Eu queria ver com você. Pode falar. Se eu ficar na frente, você conseguiria empurrar com força atrás ou não? Tá tirando, mano. Eu não gosto de mulher. Você tem cara que... Não, dá licença. Mas eu também gosto de mulher. Qual é o problema? Você tem cara que empurra legal, velho. Não, tá tirando, mano. Tô falando do carro aqui, ó. Meu carro parou. Tô falando do carro, velho. Ô, salve, quebrada. Beleza, irmãozinho? Tô com um problema aqui, rapidão. Queria ver com você, mano. Tá com pressa ou não? Tô. É rápido, rápido. Você tem cara que já fez muito isso, sabe, cara? O quê? Se eu ficar na frente, você empurra forte atrás com tudo? Tá me tirando cara de viado, rapaz? Por que cara de viado? Eu falei que você é viado? Eu falei que você é viado ou não? Ah, empurrar atrás. Você é louco? Eu fico na frente e você empurra com tudo. Você é louco, tem cara de viado? Empurra ou não? Não, sai fora. Ah, por que sai fora, meu? Calma, velho. Mas eu falei que você é viado? Você é louco. Eu falei que você é viado? Por que eu sou louco? O que você tá pensando que é? Empurrar o carro. Meu carro quebrou. Meu carro quebrou aqui. O que é isso, velho? Ô, você é louco. Sua mochila aí, ó. Sua mochila aí, ó.